E aí pai, tudo bom? Tava pensando em mandar um presente pra ti, mas eu... Por correr ia demorar muito, então resolvi fazer... Utilizar a tecnologia e mostrar um pouco da minha vida na Austrália e o que que tá acontecendo. Só as partes boas, né? Não vou mostrar o estresse do dia a dia, não, mas eu... Te mostrar porque que de repente, quase seis anos eu tô aí já e... E dizer que eu também tenho uma família aqui que segura a minha onda. Claro que não era comparada com o que eu tenho aí, mas espero que tu goste, tá bom? Um beijo, feliz aniversário e tudo de bom pra ti aí. Daqui a pouco eu tô na área aí pra gente comemorar. Um beijo, te amo muito. Feliz aniversário. São sete horas da manhã Vejo o Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerunes Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem pra estrelas E a sinceridade de velhos São os ouvintes do seu sonho Toda emoção no universo de arrependimento E ter a ilusão que basta ser honesto O povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir A power to a body And a crucify Amém 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 Seu Brasil! Seu Brasil! Feliz aniversário de futebol! Ae! 55! 55! 55! Na criança! Muita experiência! A gente veio pra cá reunido, Maurício, da Rádio Vais do Brasil, Uga, parceria já de quase 6 anos, o Thiago, parceria já de quase 6 anos também, comemorando o aniversário do seu Brasil, 55 anos! Uma sonzeira nessa cara! Essa reação aqui vai ser prontíssima! Manda uma cervejinha aqui pra celebrar! A gente vai ver a ver! A gente vai ver! A gente vai ver! Seu Brasil! O Brasil! A gente vai ver! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.